O terminal do Porto da Beira, em Moçambique, está a descarregar o primeiro lote de fertilizantes da Rússia com destino à África desde o início da guerra na Ucrânia. São 20.400 toneladas que levam vários dias a retirar do cargueiro MV Greenwich, um cargueiro fretado pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Desde a segunda-feira que atracamos o navio, o navio, segunda-feira, sim, a memória não me falha, o navio começou a operar na segunda-feira, tem uma previsão de saída daqui a cinco dias. Esta carga estava bloqueada em armazéns na Europa e é o primeiro de uma série de fornecimentos russos a países africanos. A iniciativa faz parte do acordo que a Ucrânia e a Rússia selaram em julho com o apoio da Turquia e da ONU, um acordo que também permitiu a retomada das exportações de cereais ucranianos pelo Mar Negro. No total, a doação da empresa de fertilizantes russa Uralkem Uralcali é de 260 mil toneladas. A origem da carga é russa e está em trânsito na República de Moçambique e tem como destino final a República de Malauia. A ONU está a alertar há meses para o perigo que representa o forte aumento dos preços dos fertilizantes a nível global desde 2019, um aumento em mais de 250%, tornando-os inacessíveis para muitos agricultores de países em desenvolvimento. E aí A 귀여uldade O peiga Oر A O O